Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança, o seu repórter de saúde para uma live muito interessante, ó. Esse movimento aqui, pra quem pode fazer, graças a Deus, né? Os olhos, né? A janela da alma. Como é bom enxergar, não é mesmo? E aí, fecha os olhos, dê uma volta aí na sua casa, você vai se inflamar o dedão do pé, vai inflamar, vai bater a mão na pia, né? Enxergar é... Lógico, nós temos vários sentidos, mas o da visão é espetacular, né? Poder abrir os olhos e enxergar essa natureza maravilhosa, em enxergar o seu filho, enxergar o seu pai, enxergar a sua mãe, enxergar aí essa beleza do mar. É um presente de Deus. E o nosso tema de hoje é a visão, né? Que, ano após ano, até pelas questões da tela, né? Você tá aí ligadinho na tela, você tá exercitando, você tá pressionando, você tá usando excessivamente os seus olhos, né? O que, por um lado, é bom, mas tem que ter um equilíbrio, né? Tudo na vida é um equilíbrio. Então, hoje, nós temos essa poluição de visualização, é tela pra todo lado. Antigamente, você assistia... Eu sou do tempo, né? Que, pra assistir televisão, era das seis horas da noite até as oito. Eu tenho 58 anos. Inclusive, a televisão entrava no ar quatro, cinco horas da tarde. E hoje, a gente tem a tela a 25 horas por dia. O que que a tela prejudica o seu olho, né? E, além disso, a especialidade da nossa convidada aqui, além de ser oftalmologista, nesse caminhar da medicina, ela entendeu que os olhos, é uma coisa simples, né? Está interligado com o organismo. Doutor Lai Ribeiro fala que, quando você vai pela calçada, você não vê um coração andando sozinho, você não vê um estômago andando sozinho, não é isso? E também você não vê um par de olho andando sozinho, flutuando aí pela calçada, né? Tudo está interligado. Então, aquele fast food, aquela comida ruim, aquele alimento ruim, ou melhor, produto alimentício que você consome, também não faz bem para os seus olhos. Então, nós vamos entender aqui uma outra novidade, que é a tese de doutorado da nossa convidada, tratamento, a gente vai saber qual doença que é, com vitamina D. Sim, aquela famosa vitamina D que tem médicos apaixonados e que estudam ela, a vitamina D, todos os dias, e tem aqueles outros colegas que não dão muita importância para a vitamina D. Doutora Karine Kohler, é isso? Kohler, isso mesmo. Kohler, muito obrigado aí por ter aceito o meu convite. E eu sei que quem faz uma tese de doutorado, né? Se dedica 24 horas por dia, estuda tudo o que tem que ser estudado, porque enfrenta uma banca de examinadores de altíssimo nível para poder fazer a sua defesa. Vitamina D para os olhos é essencial, doutora Karine? Em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade, Fernando. Acompanho seu trabalho há muitos anos e quero parabenizá-lo pelo trabalho importantíssimo e de alta qualidade como jornalista no momento em que nosso país carece tanto de profissionais com a sua seriedade, né? Muito obrigado. E a vitamina D é essencial, sim. É essencial. É essencial também para os olhos. Mas, ao que tudo indica, para todas as células do nosso corpo, porque parece que todas as células têm receptor para ela. Então, ela age, provavelmente, em quase todas as nossas células. Já são mais de 80 rotas metabólicas em que se sabe da atuação da vitamina D. E a visão desponta aí com outra ação importante com a descoberta de que existem estruturas oculares responsáveis pela ativação da vitamina D e pela produção direta através da exposição solar, como que, para independer aí da vitamina D que chegaria pela corrente sanguínea, ter uma autonomia das estruturas oculares para garantir o aporte de vitamina D. Agora, doutora Karine, o que aconteceu na sua vida como oftalmologista que você teve um momento que você virou a página, né? E aí você foi estudar vitamina D que, até por curiosidade, eu quero saber o que vocês aprendem de vitamina D na oftalmologia básica, né? Tradicional, melhor dizendo, de uma faculdade de medicina enquanto especialização. E o que aconteceu para você entrar também na área de nutrologia? Porque quando vai um paciente fazer aí uma consulta para ver como é que está a sua visão, eu acho que hoje, né, acho, não tenho certeza que hoje você não fica restrita a só a esse órgão aqui, você faz uma consulta mais sistêmica. O que fez você mudar completamente? Bom, além da angústia de não resolver os problemas dos meus pacientes, né, essa angústia é muito frustrante para o médico que escolheu, né, realmente... Ajudar, né? Ajudar no que possível, se não possível curar, pelo menos aliviar o sofrimento. E, infelizmente, em alguns casos, alguns tratamentos acabavam até agravando, de certa forma, pelos efeitos colaterais, né? Além dessa frustração, né, que chegava a me deprimir, né? Olha só. Porque, assim, o médico também vai adoecendo. Sim, é um ser humano, né? Médico não é Deus, né? É, porque ele vai adoecendo por não ver, por não sentir que está cumprindo aquele propósito que levou ele a escolher aquela profissão. Né? E, além disso, eu tive questões pessoais de saúde. Ah, você também ficou doente, como você acabou de dizer. Adoeceu. É, eu tive uma doença grave em que eu tomei a morte como conselheiro. Achei que poderia acontecer. Partir. É. E, diante disso, a gente revê tudo na nossa vida, né? E, além disso, o tratamento todo convencional que eu fiz, ele me deixou, assim, é, com vários, né? Várias... Coquelas, efeitos colaterais. E isso me fez procurar outras alternativas, né? Quando eu me deparei com aquela limitação também. E que é colocada para a gente, muitas vezes, no tratamento convencional. Ou seja, você adoeceu, foi procurar um colega, esse colega também fez o que estava ao seu alcance dentro do protocolo tradicional, mas você não se contentou, você queria uma outra solução, você queria resolver por completo, você queria buscar realmente uma solução que fosse... Que tratasse a causa. Isso. Que tratasse a causa, né? Porque, dois anos depois do tratamento, eu ainda lidava com sequelas e possíveis recidivas. Você não queria ficar remediando, né? Exatamente. Então, e nesse universo todo, aí eu tive que fazer uma nova faculdade de medicina, porque realmente, realmente aprender tudo sobre uma ótica diferente, porque como você, outra, comentou, na faculdade a gente, o que é ensinado em termos de alimentação, nutrição é ínfimo. É até vergonhoso, né? Se for ver dentro de uma faculdade de medicina, o doutor aí fala que são cerca de seis horas lá, uma semana de aula de nutrição, né? Um médico, né? E numa visão também que enfadonha para o aluno, né? Não dá aquela devida importância, é um conhecimento que é passado desconectado de todo o resto, né? Então, você aprender bioquímica sem entender a conexão que aquilo tem com as doenças, sem treinar o raciocínio médico por trás daquilo, para que você realmente entenda a fisiologia bioquímica, para entender como ocorre a doença e aí raciocinar na causa, é bem mais interessante envolver o aluno dessa forma, mas não, é uma coisa enfadonha, desconectada, e aí, lá para o terceiro ano, te apresentam os protocolos de medicamento e é aquilo. Essa doença é tratada aqui, ó. A droga mais moderna é essa, é isso. É como diz o protocolo mesmo, né? Tem a dor de cabeça associada à dor aqui no polegar, então você vai usar esse protocolo e, logicamente, vai acompanhando a evolução daquele medicamento para usar sobre aquela determinada doença que já está catalogada, né? E no seu caso, você foi procurar que tipo de informação, como é que você buscou algum colega provavelmente de... Ah, segue por esse caminho aqui. E aí foi um choque para você, né? Quando você começou a receber esse outro tipo de... Mas nunca aprendi isso! É, foi um choque, como diz o doutor Laíra, é mais difícil desaprender alguma coisa que você aprendeu errado do que aprender uma coisa nova. Né? Quebrar paradigma também é muito difícil. Quebrar paradigma e sair da zona de conforto, as coisas ali... Tem que ser bem forte. Tem que ser bem forte, né? É, porque você vai contra o sistema, né? Toda aquela zona de conforto, os colegas, todo mundo praticando a mesma coisa. É, eu fiz o que eu podia fazer, né? Infelizmente, não deu certo. Paciência, assim mesmo, né? É, mas é o que a sociedade XYZ, de medicina tal, tal, é o que preconiza. Eu tô dentro do protocolo, então, tô respaldado por aquele sistema, né? É, tá segura. E quando o paciente não melhora, o que é mais importante? Ter razão ou ver o paciente melhor? Ficar bem com os coleguinhas ou realmente ajudar o paciente? Né? É, essa é uma pergunta filosófica, né? Uma pergunta que tem que fazer pro estudante de medicina no último dia de... Antes de pegar o diploma ali, né? Porque eu falo muito isso, né? O médico tem que olhar para o paciente. Eu falo isso tranquilamente, porque quase 30 anos fazendo entrevista com médicos, né? E várias reportagens, né? Centenas de reportagens e tem colega seu, né? Tem profissional médico que nem olha para o paciente, né? E ele quer ali que seja 10 minutos de atenção, né? O doutor Zebalos tem uma palavra que eu aprendi com ele, né? Acolhimento, né? Ainda mais com essa última situação aí que o mundo inteiro viveu. A gente nem pode falar por causa da censura. Acolhimento, né? A pessoa chega tão fragilizada, né? E ele vai ali e acolhe, não, vai dar tudo certo. Pode até ser que não dê, né? Mas você já deu uma palavra de ânimo. E essa palavra de ânimo pode ser o início do processo de cura, né? Sim. Por isso que o efeito placebo funciona. É importante que o placebo... Muito mais que muitas drogas caríssimas, né? É muito importante que o paciente acredite no tratamento, né? Se sinta bem, né? Assim como o efeito nocebo também. Quando o médico tira a esperança e diz, olha, não há o que fazer. E ainda dá um prazo, né? Isso também impacta, né? Hoje, cada vez mais, a ciência mostra o quanto o impacto das emoções, do pensamento, interfere nos nossos genes. Não, isso está provado, né? Masaru Emoto, né? Aquele cientista japonês que fez a experiência da água, né? Colocando palavras positivas, amor, compreensão, gratidão. Depois tirou a fotografia, acho que a doutora sabe. A molécula da água perfeita, né? E outro copo de água que estava lá, raiva, ódio. A molécula da água totalmente horrorosa ali no caso. Mas doutora Karine, dentro desse raciocínio de virada de página, aí você fez nutrologia, e dentro da nutrologia foi onde você percebeu a importância da vitamina D, e por que você escolheu uma doença oftalmológica, que eu quero saber qual que é, entre tantas que existem, infelizmente, para fazer sua tese de doutorado. A vitamina D você aprendeu, você conheceu na nutrologia. Sim, eu conheci através do doutor Lair Ribeiro, e que apresentou uma aula espetacular ali, todo o potencial de ação que essa molécula tem, que deveria ser chamada molécula do milênio, né? Porque, não sendo uma vitamina, é um pró-hormônio que talvez tenha função maior do que muito hormônio, porque não se conhece um hormônio que tenha tantas funções no nosso organismo. E, especialmente, nas doenças autoimunes, um amigo em comum, quando me encantei pela vitamina D, em tudo que ela poderia fazer, eu tive esse desejo no meu coração de voltar para a vida acadêmica e fazer algum estudo que me permitisse fazer um link com toda a oftalmologia, mas integrar, né? Dentro desse conceito integrativo, realmente também integrar o conhecimento da nutrologia, que me ensina a não tratar, não só remediar os sintomas, silenciar sintomas com medicamentos, mas tratar rotas metabólicas, entender que muito das nossas, da causa das nossas doenças está relacionado a deficiências nutricionais, o censo brasileiro provou que o brasileiro mesmo, a maioria do brasileiro, ela é desnutrida, tem níveis de desnutrição pela qualidade do alimento que chega na nossa mesa por razões inerentes ao solo, a toxinas ambientais, agrotóxicos, agrotóxicos, então, por melhor que a gente coma, ainda que sejam produtos orgânicos, aquele alimento não contém os nutrientes necessários, então, hoje na nossa realidade, quem quer ter saúde tem que escolher, ou ele vai ter um armário de suplementos, ou ele vai ter um armário de medicamentos. A escolha é bem simples, né? É você quem determina isso, né? Mas não há como negligenciar essa realidade, e entendendo a bioquímica de toda essa causa das doenças, a gente sabe que pode estimular rotas metabólicas, e, enfim, eu me engano... E quando você... Só para pegar o raciocínio, quando você aprendeu, né, todo o potencial da vitamina D, eu sei que você continuava trabalhando, consultório, oftalmologia, todos os dias, atendendo os pacientes, ali naquela aula, nas conversas, no aprendizado, você já começou a receitar a vitamina D para o paciente? Logicamente, dependendo do caso? Sim, desde que eu tomei consciência da importância e do dano nefasto que a deficiência dessa substância cal impacta na saúde das pessoas, eu não pude mais omitir. A obrigação de qualquer profissional da saúde, seja ele que especialidade for, é corrigir uma deficiência. E é fato que a maioria da população urbana é deficiente em vitamina D. Ela tem níveis insuficientes. Basta morar numa área... A cidade média aí é você, né? Eu estou aqui embaixo de luz artificial, saio daqui e vou para o escritório, a doutora também. Então, hoje, você entra no carro, todo aquele exemplo, que é repetido, mas que é a pura verdade, né? Aí você já começou a pedir exame de vitamina D e outros exames para o paciente que ia lá ver se o meu grau de óculos está bom. É. E sempre saiu com uma receitinha, pelo menos, vitamina D e magnésio, não falo, né? Se a população simplesmente corrigisse a deficiência dessas duas substâncias, a gente resolveria aí uns 60%, 70% quase dos problemas de saúde, né? Da população. Bom, e já que a sua especialidade é oftalmologia, dentro, então, a gente... A base aqui é a vitamina D, mas fique à vontade, né? Quais suplementos, né? Ajudam na saúde ocular? E aí eu queria fazer essa associação. Então, a vitamina D ajuda o quê na visão? O magnésio ajuda o quê dentro da visão? É lógico que o corpo está totalmente interligado, mas vamos focar aqui nos olhos. Só para responder a sua pergunta, como eu fui parar no doutorado... Ah, é verdade. ...na D, é um amigo em comum, como eu faço doutorado na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, ele comentou de um professor, doutor Cícero Gale Coimbra, professor docente da Unifesp, que tinha um vasto trabalho há muitos anos, usando altas doses de vitamina D para tratar doença autoimune, e me apresentou o doutor Cícero, e quando eu tomei conhecimento da dimensão do trabalho dele... Referência mundial, né? Mundial, internacional, e são 20 anos, né? Poxa, eu fiquei realmente... ...extremamente impactada. Impactada. E, para a minha felicidade, ele aceitou esse co-orientador da minha tese, então, juntamente com a doutora Cristina Muscioli, da oftalmologia da Unifesp. Então, como a uveíte é uma doença autoimune ocular, que serve como um modelo de doença autoimune, né? Então, a gente escolheu essa doença ocular para fazer esse estudo randomizado, e também ficamos muito felizes de ter, pela primeira vez, numa universidade brasileira, aprovação de um estudo duplo-cego randomizado, usando as doses que o doutor Cícero usa, né? E poder comprovar a segurança. O uveíte é uma inflamação de uma camada, de uma túnica vascular, né? Vamos dizer que o olho de fora, a parte mais interna para a parte... a parte mais externa para a parte interna, ele tem essa túnica mais externa, que seria a esclera esbranquiçada, a túnica vascular, que seria a úvea, e mais internamente, vamos dizer, a retina, né? Então, essa túnica vascular que envolve o olho posteriormente, na chamada coroide, e anteriormente, da continuidade no corpo ciliar e íris, que é essa estrutura colorida dos olhos, é toda essa região anatômica onde eu posso ter uma inflamação. Essa inflamação pode ser de origem infecciosa ou não infecciosa. Dentre as causas não infecciosas, as principais são autoimunes. Então, a gente pôde realizar a pesquisa nesse modelo de doença, que é potencialmente muito grave, uma urgência oftalmológica, porque por acometer esse pólo posterior do olho, onde eu tenho a retina, estruturas importantes para a visão, como a mácula, que é uma região específica da retina importante para a visão, então, ela potencialmente pode afetar a visão. Então, é importante... Acontece rapidamente? Como que é a linha de tempo dessa doença? Então, você tem uma tríade clássica de olho vermelho com dor e baixa divisão. A visão fica o quê? Embaçada? É isso? Você tem um embaçamento, geralmente doloroso, e uma vermelhidão ocular. Então, sempre que se deparar com uma situação de olho vermelho, é importante que o paciente passe pela avaliação do oftalmologista, porque nem todo olho vermelho é só uma conjuntivite, pode ser uma oveíte. E hoje, antes de entrar na especificidade da vitamina D3, hoje a oveíte, o protocolo tradicional dela, seria tratado com o quê? Corticóides, anti-inflamatórios? Ou não? Que tipo de tratamento? Corticóides, além de ser uma doença que é caracterizada por muitas recorrências, e a cada recorrência de episódio inflamatório, eu posso ter complicações secundárias, como glaucoma, catarata, e é muito comum que ela seja a manifestação ocular de outras doenças sistêmicas, né? Voltando ao ponto inicial da nossa conversa, de que o olho não é uma estrutura separada do corpo, existem várias doenças sistêmicas em que elas podem primeiro se manifestar no olho, como vasculites, inflamações de vasos, que são doenças autoimunes muito graves, como, por exemplo, lúpus eritematoso. Então, ele também pode causar uma oveíte. Outras síndromes, como doença de BC, menos frequentes, e vogtico é anáguerada, mas artrite reumatóide, espondilite anquilosante, que são doenças auto... A própria psoríase, né? Artrite psoriásica, que é um acometimento das articulações pela psoríase, também pode cursar com a inflamação do olho na forma de oveíte. E muitas vezes, Fernando, curiosamente, o tratamento sistêmico consegue controlar, o tratamento convencional consegue controlar essa inflamação sistêmica, mas não consegue controlar a inflamação ocular. Olha que interessante. Interessante. Bom, e aí você, logicamente, já trabalhando em paralelo com o doutor Cícero, tendo à disposição toda essa base de conhecimento, nutrologia, doutor Lair Ribeiro, você definiu, junto aí com a sua equipe, com o seu orientador, a tentativa, né? Porque, lógico, que você tem que ter esse parâmetro aí de aplicação de vitamina D para tratar o veíte, é isso? É. Nós, sempre no estudo, nós associamos ao tratamento convencional. Não seria permitido um estudo em que a gente usasse somente a vitamina D. Então, o uso da... Até para não prejudicar, né? Porque já existem protocolos que já são aprovados, né? Exatamente. Então, todo o tratamento convencional dos pacientes foi mantido. E nós associamos a vitamina D e comparamos os resultados do grupo placebo, que não recebeu vitamina D, recebeu somente o tratamento convencional e o grupo que, além do tratamento convencional, recebeu a vitamina D nessa dose, vamos dizer assim, terapêutica, né? Farmacológica. E o grupo que recebeu a vitamina D teve, em todas as visitas, menor número de casos de recidível da inflamação ocular. Então, o protocolo básico mantido, né? Pela própria oftalmologia, até o veículo que você vai usar esse protocolo. E que, nesse caso, você teve um grupo aí que você utilizou a vitamina D. E aí, em termos de tempo, né? Quem não usava a vitamina D, o quê? Depois de um ano voltava? Eu queria saber essa questão do tempo. O que você teve de resultado, em termos de tempo, do grupo A e do grupo B? Os pacientes foram acompanhados por um período de três meses a um ano, né? E o número de episódios era bem maior. A cada visita, o número de indivíduos que sempre voltavam com o olho inflamado era maior. Então, alguns chegavam a ter um quadro crônico, que não entrava em remissão. O alvite é uma doença de difícil manejo, tratamento. Muitas vezes são necessários o uso de três classes de imunossupressores para controlar o alvite. Aí, aquele círculo negativo, né? Corticoide, imunossupressor, aí o sistema vai ficando cada vez mais fraco, né? E é o que tem, né? Só que, nesse caso aí, o que a vitamina D, no seu entendimento, ela fazia? Qual que era o papel da vitamina D nesse processo todo aí, doutor? É importante lembrar e frisar que não é uma vitamina. É vitamina, por definição, é todo micronutriente que eu só consigo obter através da dieta. E a vitamina D foi erroneamente chamada de vitamina quando foi descoberta, lá na década de 30, porque foi encontrada num alimento como óleo de fígado de bacalhau. Mas logo a seguir, estudando a estrutura, viu que se tratava de um hormônio com estrutura secoesteroidal, assim como o estrogênio, por exemplo. E, sendo um hormônio, ela precisa se ligar ao seu receptor específico, que está no núcleo da nossa célula. Então, o que faz, hoje, a vitamina D ter esse papel tão importante nas doenças autoimunes? Então, quando ela foi descoberta, na década de 30, a gente estava num contexto, na Europa, de epidemia de ractismo, que é uma doença óssea e que leva a uma deformação óssea nas crianças, porque elas têm deficiência de vitamina D já introterina. Então, a Europa se via nessa situação de epidemia de ractismo. Era época da Revolução Industrial, então as pessoas deixaram de trabalhar num ambiente aberto do campo, passaram a trabalhar num ambiente fechado da indústria, então reduziu a exposição solar, as mães começaram a trabalhar também na indústria, já tinham deficiência de vitamina D, na gravidez. Quando descobriram que ao dar essa substância, as crianças resolviam o problema do ractismo, descobriu-se esta função, primeira função descoberta, a vitamina D, de absorver o cálcio dos alimentos, e esse cálcio poder ser usado na remodelação óssea. só que de 1930 para cá, as últimas duas décadas, uma infinidade de outros estudos mostraram outras ações desse hormônio chamado vitamina D, ações na regulação da insulina, na regulação da pressão arterial através do sistema renina angiotensina aldosterona, a incrível ação que ela tem de ajudar a regular os nossos genes, silenciando os genes causadores de doenças, e com maior destaque para a função moduladora do sistema imunológico. Então, ela é a substância que a natureza tem há milênios para garantir o funcionamento adequado do sistema imunológico, ensinar ele, fiscalizar para que ele faça o papel dele corretamente. E o que é uma doença autoimune? Na verdade, é a desregulação desse sistema, quando ele perde a capacidade de distinguir entre o que é amigo e o que é inimigo e passa a atacar o próprio corpo. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele está desregulado, algo nele desregulou. E uma das causas dessa desregulação é a chamada resistência à vitamina D, que é quando o indivíduo tem algum defeito genético no metabolismo da vitamina D e não consegue ativar ela. Pode ter a vitamina D no sangue em níveis considerados normais, mas aquela vitamina D que circula no sangue ela não exerce ação, porque o receptor, por exemplo, está bloqueado, está com defeito genético. Então, isso a gente chama de resistência. Nesses casos, eu preciso de uma dose mais alta para vencer essa resistência. Entendi. Doutora Karine, o meu público, ele está muito bem informado, eu sempre entrevisto aqui especialistas e já temos aqui dezenas de perguntas. Mas doutora, a vitamina D é pura, tem que tomar com... O pessoal já sabe tudo, tem que tomar com vitamina K2, senão vai calcificar. Nesse protocolo de tratamento para oftalmologia, lógico que você que está assistindo tem que procurar um profissional capacitado, especialista aí no caso, com esse tipo de protocolo, né? Mas o que a gente poderia, em termos de informações, passar para eliminar essas dúvidas aqui do nosso público aqui? É importante, então, ter os exames de cada paciente e aí ver a necessidade desses suplementos que complementam a perfeita absorção da vitamina D ou no caso da oftalmologia não é necessário. Olha, assim como na oftalmologia ou em qualquer outra... para qualquer célula do organismo humano, né? Ele vai se beneficiar da correção da deficiência dessa substância. Essa vitamina D não vai só para o olho, né? Vai ser absorvida pelo corpo todo, né? Exatamente. Ela age praticamente em todas as nossas células, né? Então, é indispensável que se corrija, não permita que a população continue deficiente de vitamina D. Com a pandemia, vários estudos mostraram a relação entre maiores níveis de vitamina D no sangue com menor risco de formas graves da COVID. Foram vários estudos, né? Então, não vai impedir que você contraia uma COVID, mas vai fortalecer o teu sistema imunológico, capacitando ele para combater melhor aquela infecção, para você ter uma forma menos grave. Então, é por isso só a razão suficiente para corrigir, né? Não deixar a população deficiente. só que ao se falar de doença autoimune, eu estou falando não só de deficiência, eu estou falando de resistência à vitamina D. Então, nesses pacientes, eu preciso de uma dose personalizada. Por isso que é preciso um médico treinado nesse tratamento, porque ele vai personalizar. A dose que é boa para fulano pode não ser a mesma para aquele outro indivíduo. Então, a gente vai olhar para o paratormônio, para os parâmetros laboratoriais que vão me indicar a ação da vitamina D para aquele paciente. A questão da K2 é uma pergunta muito frequente, né? No protocolo usado pelo Dr. Cícero, ele sempre se preocupa em não onerar o tratamento para o paciente. E ao longo dos 20 anos, à medida que evitou a deposição de cálcio em outros tecidos, a hipercalcemia, que seria a toxicidade por vitamina D, a medida mais importante é a dieta restrita em cálcio. Então, obtendo essa segurança de evitar a hipercalcemia com a dieta restrita em cálcio, não se usa a K2 para tentar reduzir o custo do tratamento. Mas é claro que a K2 é importante aqueles que puderem investir no uso da K2 por vários outros benefícios que ela traz, ela vai trazer benefícios sem dúvida. Também é indispensável o magnésio, porque ele é importante para ativar a vitamina D, ele é um cofator enzimático da enzima que ativa a vitamina D. Então, o uso de magnésio. E aí, a suplementação mesmo, né? Porque a gente não tem aquela alimentação adequada, então, o uso contínuo, diário, cíclico, né? De magnésio, da vitamina D e outros minerais, outros suplementos, outras vitaminas, vai ajudar bem o organismo. Sim, a vitamina D porque a fonte natural, a exposição solar e nosso hábito de vida não inclui a exposição solar. O magnésio, pelas características do nosso solo, que não é vulcânico, né? Então, estima-se que 80% da população no Ocidente tenha níveis insatisfatórios do magnésio. O estresse faz a gente perder mais magnésio pela urina. O uso de medicamentos como os prazois, inibidores de bomba de prótons, também fazem a gente perder magnésio pela urina. Então, são dois elementos fundamentais que eu não tenho como obter da dieta, portanto, tenho que suplementar. Olha que interessante essa informação que a doutora passou, né? Eu não sei se o Brasil é o primeiro, mas com certeza está entre os primeiros do uso aí dos prazois, né? Da vida, né? E aí, a doutora acabou de dar aqui um efeito colateral, né? Então, você que usa os prazois assim que você abre o olho de manhã, né? Tem muita gente que já toma ali os prazois. É, o problema está no uso crônico. No uso crônico, né? Crônico, ad eterno, né? Aí, o magnésio vai no xixi e o magnésio, o mineral da vida, Que nem o doutor Arnoldo Veloso, que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo três vezes, é um maestro, né? Que nem ele falava, das principais reações químicas, Mais de 400 reações químicas, o magnésio está indo embora pela urina, né? Que situação, né? Bem, é bem importante esse cuidado aí. E você tem percebido essa mudança, esse olhar do seu próprio paciente, Dos seus pacientes, né? Nessa visão mais integrativa, porque eu mesmo vou na oftalmologia, sei lá, uma vez cada um, dois anos, né? Ali está tudo certo, está tudo certo, né? Porque normalmente a pessoa vai fazer exame de carteira, tem que atualizar os óculos, quebrou o óculos, né? Então, isso é muito importante, essa constância, visitar o seu médico de consulta. É, pelo menos uma vez ao ano é importante passar no oftalmologista, porque existem doenças oculares graves, potencialmente podem levar a cegueira e são assintomáticas, como o glaucoma, por exemplo. Você só vai descobrir medindo a pressão ocular no exame com o oftalmologista. Então... Opa, essa informação é importante aqui, até eu já estou puxando aqui a minha orelha aqui. O dentista fala que você tem que ir duas vezes por ano, né? A gente aí, depois dos quarentão, o pessoal fala para fazer um check-up uma vez por ano, aí vai lá e faz exame de colesterol e de glicemia e mais alguns ali de sangue, tá bom. Então, na sua opinião, a visita ao oftalmologista, eu queria saber até que idade uma vez por ano ou duas vezes por ano e acima de que idade a frequência, doutora Karine. Desde o nascimento é importante, porque ao nascer o pediatra ali no berçário, na sala de parto, ou nos primeiros dias de vida, ele já faz um exame do reflexo da retina para avaliar se aquele bebê tem algum indício de alguma opacidade de meio, ele pode ter uma catarata congênita, ele pode ser um prematuro que tem uma lesão na retina, uma retinopatia da prematuridade. Então, logo no primeiro ano de vida, o pediatra já avalia aquele reflexo ocular para ver se tem alguma anormalidade grosseira. Mas no primeiro ano de vida, na primeira infância, já é importante, porque, veja, nós temos tumores oculares como retinoblastoma, que são gravíssimos. Além, não só podem levar a cegueira bilateral como a morte, porque eles têm um potencial metastático grande e eles podem se apresentar no primeiro ano de vida. E da forma adulta, a doutora recomenda o que aí? Uma vez ao ano mesmo? Pelo menos uma vez ao ano, porque doenças como o glaucoma são mais frequentes a partir dos 30 anos de idade, mas podem ocorrer também em indivíduos mais jovens. E são assintomáticas, né? Um glaucoma, para ele causar dor ocular, a pressão ocular tem que estar já muito mais alta. por isso a importância do magnésio, né? Exatamente. Meus amigos, eu estou conversando aqui com a doutora, olha, está aqui o Instagram, doutora Karine Kohler, D-R-A ponto Karine Kohler, com dois L's. É alemão? É austríaco. Austríaco, está aqui o Instagram dela, muitas postagens, ó, você conhece as vitaminas do complexo B, e que nasce, tem muita coisa curiosa aqui, evitar o olho seco, você sabia que a vitamina D é usada nos suplementos, tá? Então você pode seguir aqui a doutora Karine Kohler, doutora ponto, aqui no Instagram. Você faz postagem com que frequência, doutora? Olha, eu tenho procurado aí pelo menos três vezes por semana. É, está fazendo a tarefa de casa, né? Está certo. Bom, nós vamos agora para o ping pong, perguntas e respostas aqui, a gente está com uma audiência muito boa e as pessoas estão perguntando aqui, então vamos lá. Ping pong, tá? Papo de volta aí, que nem ele deu. Gostaria de saber se a vitamina D3 pode reverter a catarata, a Ângel. depende do estágio, né? A vitamina D3, ela tem um potencial anti-inflamatório, né? e o processo da catarata envolve não só a inflamação como também a glicação, né? Então, não é somente a vitamina D, mas uma dieta, uma dieta onde você restringe o consumo de açúcar é muito importante. Então, quando ela já está instalada, é mais difícil. o principal papel da D3 aí estaria na prevenção. Ela está no início, ela está falando. No início, você pode diminuir a velocidade de progressão, mas você precisa, é fundamental mudanças na dieta, né? Nossa dieta ocidental, ela é alta em consumo de carboidratos e gorduras vegetais, por exemplo, alimentos processados. Então, são alimentos mais em que predomina o ômega 6. E essa proporção entre o ômega 6 e o ômega 3, ela deve ser de 1 para 1. Mas na dieta ocidental, tá? Dessas características, chega a ser muito maior o ômega 6 20 ou 50 para 1. Então, para balancear isso, esse efeito do ômega 6, que no excesso ele vai se tornar não benéfico, é importante suplementar o ômega 3, que além de ser importante para a visão por outros aspectos, para você equilibrar, porque ele vai ter uma ação anti-inflamatória. Então, a dieta ocidental por si, ela tem uma tendência inflamatória, então é importante modificações na dieta para evitar a inflamação e a glicação que está envolvida na causa da catarata. A metilsufonilmetano pode prejudicar os olhos porque na bula de um suplemento desse, diz que quem tem glaucoma é para ter cautela, é aquela história, né? Sempre procurar um profissional da área da saúde, né? Conhece o suplemento, tem alguma associação, é um quelante, né? Ele tem uma ação queladora importante, né? E indivíduos propensos a ter, que tem uma anatomia ocular mais predisposta, pode, pode ocorrer um espasmo, uma dilatação que possa favorecer aí a oclusão, no caso de glaucoma agudo. Mas é raro, né? É raro e seria em doses mais excessivas, né? Bom, aqui é um comentário, a Leonora, ela toma vitamina D há muito tempo, me sinto muito bem, toma uma por semana, o médico pediu para tomar sempre porque não tomo só o acho excelente. Uma quantidade mínima aí recomendada, doutora? Olha, para indivíduos adultos acima de 50 quilos, com IMC adequado, ou seja, sem sobrepeso ou baixo peso, a dose fisiológica que melhor otimiza as ações todas da vitamina D 10 mil unidades por dia. A tomada diária se mostrou melhor do que a tomada semanal. Então, a constância de tomar todos os dias mostrou maior estabilidade no sangue do que tomar semanal, tomar injetável, que é outra pergunta também muito frequente, né? Mas tem que personalizar também essa dose, 10 mil para todo mundo, mas acima de 60 anos a gente tem uma resistência, diminui nossa quantidade de receptores. A pele do indivíduo acima de 60 anos tem um terço ou menos da capacidade que um adulto jovem tem de sintetizar vitamina D. Então, acima de 60 anos eu posso precisar do dobro dessa dose. Se tiver sobrepeso também, posso precisar de duas a três vezes mais. Pergunta interessante aqui, Santana. Na faculdade os estudos falam muito da importância da vitamina A, não se fala dos benefícios da vitamina D para a visão. Pois é. A vitamina A já é mais conhecida porque é da família dos carotenoides, do beta-caroteno, assim como a luteína e a zéaxantina. Também são carotenoides importantes para a visão. Então, a vitamina A é derivada do beta-caroteno. Então, é conhecida, jamais conhecida porque também no Brasil tem-se um problema de deficiência de vitamina A por desnutrição e você vai ter doenças oculares, lesões oculares que ficam mais evidentes. Então, isso se torna mais evidente na deficiência da vitamina A, no caso do Brasil. mas realmente não só para a visão, mas para todas as outras ações da vitamina D é uma informação muito negligenciada, completamente negligenciada na formação do médico. Eu não sei, vamos ver, eu vou aprender aqui com o Jefferson. Existe microbiota no aparelho ocular? Boa pergunta, muito boa pergunta. Olha, cada vez mais os estudos têm mostrado até a relação da microbiota intestinal com o olho. Então, analogamente ao eixo intestino-cérebro, eu tenho um eixo intestino-olho. entendendo até que parte do olho é um prolongamento do cérebro. Mas uma das doenças mais frequentes do olho, elas se relacionam à população de bactérias na margem palpebral, que é a chamada blefarite. Então, estudos apontam para uma alteração dessa microbiota ocular, gerando a chamada blefarite, que é uma inflamação crônica dessas glândulas da margem da pálpebra que produzem a gordura da lágrima. Mas também fatores da dieta, como essa questão do predomínio do ômega 6 e, em detrimento do ômega 3, esse desbalanço, favorece essa inflamação crônica. Então, há sim uma teoria e eu acho bem plausível de uma desbiose ocular favorecendo essas blefarites crônicas que levam a problemas crônicos de olho seco também. Aí, você fez antrologia, o Denis está esperto. Boa noite, doutora. Minha mulher tem esclerose múltipla e acorda à noite toda para urinar umas cinco vezes. O que fazer para diminuir esse problema? Bom, a bexiga neurogênica que leva a essa urgência urinária, esse aumento da frequência, das mixões, é um sintoma presente na esclerose múltipla. Para eu melhorar um sintoma, eu tenho que tratar a causa. Para tratar a causa, eu tenho que tratar o sistema imunológico. E, para isso, a gente tem o conhecimento desse tratamento desenvolvido pelo Dr. Cícero, que tem, pela sua eficácia, pelos bons resultados, fez com que diversos médicos no exterior, por exemplo, os alemães, inclusive, publicaram em 2021, fizeram uma publicação na Frontiers Immunology, descrevendo todo o embasamento teórico do chamado conhecido protocolo Coimbra, que é assim chamado em referência ao professor Cícero, que foi quem desenvolveu. Então, fazer com que médicos do seu país desenvolvido como a Alemanha se desloquem para o Brasil para aprender um tratamento com o brasileiro é porque eles viram resultado. Eles aplicam esse tratamento na Alemanha desde 2016. Então, se a sua audiência tiver interesse, eu posso disponibilizar aqui os artigos, mandar para você esses artigos sobre o tratamento. Olha, é só você entrar em contato aqui no Instagram da doutora Karine Kohler, doutora.karinekohler, está aqui, eu vou deixar aqui no Saiba Mais, lá você pode ter as informações também de como ter acesso à doutora Karine e através do direct você pode tirar as suas dúvidas com ela. Doutora, a última pergunta aqui, qual tipo de luz artificial ou lâmpada é melhor para a saúde ocular? Luz que melhora a saúde ocular? Ótima pergunta. A gente tem atualmente as luzes de LED que tem uma proporção maior da luz azul. então assim, hoje a fabricação das lâmpadas todas incluem a luz azul. Então fica praticamente impossível a gente se furtar e dar exposição da luz azul nas telas de tablets celulares e nas luzes de LED. Então o que que a gente pode fazer? uma alimentação uma suplementação rica em antioxidantes antioxidantes como as antocianinas presentes no mitilo no cranberry elas têm elas têm a capacidade de filtrar essa luz azul em até 40% diminuindo esse dano para a visão e reduzir o tempo de tela ou ter um descanso entre a cada 20 minutos para evitar essa exposição excessiva à luz azul. Usar óculos também com filtros também é uma medida importante filtros de tela também ajudam. Conversei aqui com a doutora Karine Kohler sobre a importância da suplementação em especial aqui no caso da vitamina D para a saúde ocular. Doutora Karine a sua mensagem final aí para a nossa audiência. Doutora Karine estava preocupada né foi um bate-papo bem tranquilo aqui ó não negligenciem a saúde pode ser alguma busquem na alimentação e em corrigir deficiências das substâncias naturais que a natureza não erra. Então procurem esse equilíbrio que está presente na natureza cuidando da alimentação e do estilo de vida. Olha se você que nos assistiu aqui até agora eu acho que o resumo da nossa live é o seguinte procure o seu oftalmologista de confiança né inclusive se o seu oftalmologista tiver essa visão integrativa né ainda mais aí com uma especialização extra quem agradece é o seu corpo né porque o corpo humano está totalmente integrado se isso não for possível procure um outro médico né com essa especialização porque daí ele vai fazendo esse balanceamento aí ou seja procure no mínimo uma vez por ano ainda mais com toda essa poluição que a gente convive né o seu oftalmologista para fazer aí a mensuração da sua pressão ocular que é um sintoma igual a do coração uma doença silenciosa mas também pode provocar aí danos que eu sei que eu falei aqui no começo né da visão né de você perder a visão ninguém quer isso daí doutora Karine muito obrigado e até a nossa próxima live eu que agradeço forte abraço obrigada obrigado gostou deixe o seu sinal de positivo compartilhe aí essa live com os membros aí da sua família com o pessoal lá do escritório da empresa porque toda informação sempre é muito bem-vinda meu canal está censurado eu mantenho ele no ar com a minha equipe através da sua doação se você puder fazer a sua doação aqui no canal do Fernando Betete o meu pix é fernandobetete arroba gmail.com enquanto a censura persistir eu preciso da sua ajuda muito obrigado e até a nossa próxima live tchau